A Caverna Cueva de Los Tios, localizada no Equador, é conhecida por seus achados arqueológicos intrigantes e misteriosos. Descoberta em 1860, a caverna revelou artefatos pré-colombianos, ossos humanos e estruturas complexas, sugerindo uma ocupação antiga e sofisticada na região. No entanto, um dos enigmas mais famosos associados à caverna é a história do Padre Crespi. O Padre Carlos Crespi, um missionário franciscano que viveu na região entre as décadas de 1920 e 1980, colecionou uma vasta quantidade de artefatos encontrados na Cueva de Los Tios e em outros sítios arqueológicos próximos. Muitos desses artefatos eram objetos desconhecidos, com inscrições e símbolos que desafiavam a compreensão dos arqueólogos e historiadores. A coleção do Padre Crespi despertou grande interesse e controvérsia, pois alguns acreditavam que ele possuía artefatos antigos de origem desconhecida, como possíveis artefatos extraterrestres ou evidências de civilizações perdidas. No entanto, a autenticidade e o significado desses artefatos permanecem envoltos em mistério e debate até hoje. Apesar das teorias fantásticas que cercam a coleção do Padre Crespi, a caverna Cueva de Los Tios continua sendo um local importante para a pesquisa arqueológica e a exploração científica, seus achados continuam a entregar e inspirar novas investigações sobre a história antiga da região e a possível presença de civilizações desconhecidas. O que você acha dessa curiosa história? Um grande abraço e até um próximo vídeo!